Nem sempre uma flor, a tensa bruxa, revela a bondade do semeador. Nem sempre o prazer me tem em sorrir, revela a ti mesmo, sou fiel ao Senhor. Porém é preciso o mundo esquecer, pois não é o mundo que vai te valer. Esquece seus anseios, duro de horror, certinho e fiel ao Senhor. Nem há exposição que tem a fluir, revelam as pensões das mãos do Senhor. Melhor que as riquezas e as imposições, é ser bem humilde e servir com amor. Porém é preciso o mundo esquecer, pois não é o mundo que vai te valer. Esquece seus anseios, duro de horror, certinho e fiel ao Senhor. Certinho e fiel ao Senhor. Amém. Amém.